A gente já vem alertando sobre os riscos de danos ao café após uma colheita que contou com uma carga alta de frutos. Além de saírem debilitadas da safra, as plantas estão agora sofrendo com a falta de água. Dá só uma olhada na situação do cafeiro nesse vídeo gravado em Guaxupé. Popou a mão, já está estralando já, né? Situação, né? Ó, nada no meio dessa lá. Perto do trevo que vai para a temperatura e Guaxupé. Vamos ver essa lavourinha aqui, olhar pessoalmente aqui, ó. Pode esfarelar, esfarelou tudo. Aí, gente, que jeito que está a situação. Acerca que jeito que está fazendo aqui, ó. Tá em geral, ó. Aí, ó. Tá triste, viu? Ó Deus, eu dou a noite não, hein? Tá М computadora. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó. Ó.